Viva! Sou o Federico Fernandes de Nozávia. Obrigado por terem assistido ontem no canal do YouTube à edição, ou best-of da edição zero deste Pariser Show. Hoje é o best-of do primeiro dia. Houve muita atividade a começar logo pela manhã, pela visita do presidente francês Emmanuel Macron, numa chegada triunfal em A400 da Airbus, seguido depois da portuguesa francesa e de caças Rafale. O dia teve outros focos de interesse, como é óbvio, sobretudo a guerra entre Airbus e Irland, visitamos também o espaço da Embraer, visitamos também vários outros espaços, depois vamos ainda a conhecer em newsavia.com, por isso sigam o newsavia.com ou então façam o download gratuito das aplicações para o iOS e o Android. Como eu vos dizia há poucos focos de interesse de hoje, passaram pela visita do presidente francês, logo de seguida da patrulha francesa, com as Rafales, que fizeram, que aproveitaram e abriram a demonstração aqui. Vai haver vídeos desta demonstração, uma demonstração espetacular e depois com a entrada já de alguns aviões comerciais na demonstração aqui na pista, onde à frente de todos os convidados destacamos o A350-1000, um protótipo que está ainda em face de testes, que passou por aqui, que devem estar neste momento agora a ver, e depois do A400, mas antes disso a feira parou para assistir à passagem dos Rafales. Os dois Rafales passaram a conseguir a patrulha francesa que escoltava o A400 do presidente francês, mas ficou um Rafale, um caça de percussão dupla, com dois motores, dois motores Turbofan Snake M88-2 com pós-combustão e cerca de 11.000 kg de impulso com potência de 50 kN, que com o pós-combustão pode chegar até 75 kN, este barulho de surpresor que ouvem, após comestão do Cássio, fiz uma série de manobras deixou toda a gente arrepiada, um barulheiro em nome aqui do fórum e que servia de entrada para os restantes espetáculos que por aí viriam. Mas todas as atenções acabaram de talvedas na manhã do primeiro dia para o anúncio da Boeing. Fomos todos ter ao Centro Espacial Francês, aqui o Museu do Centro Espacial Francês, onde o CEO Kevin McAllister recebeu os jornalistas para, com pouca incircunstância, apresentar mais uma sequela do mais bem sucedido avião de corredor único do mercado, o Boeing 737, ou como eles agora gostam que nós chamemos 737 MAX, que é aí a palavra Boeing. No fim de contas, o 737 MAX foi esticado e apresenta agora uma versão que, segundo a construtora, é a que apresenta o menor custo por assento do mercado. A fuselagem, no fundo, foi acrescentada em cerca de 66 polegadas, sensivelmente 1 metro e 70 e assim conseguiram colocar mais 10 assentos. Passa agora o 737 MAX 10 passa a ter agora 230 lugares disponíveis na sua versão mais densa, mais de 10 lugares do que o seu email mais novo, o 737 MAX 9. As únicas alterações visíveis que acontecem nesta versão é simplesmente a substituição do trem de aterragem para um trem com um curso maior para evitar os telestrikes, já que o avião é mais esticado. O construtor de Seattle apresentou na conferência de imprensa uma cooperação direta com o seu próprio, próximo rival, o A321neo e afirma que o seu custo por viagem por assento é mais baixo em cerca de 5%. Do outro lado da feira, a Airbus ao mesmo tempo apresentava os novos interiores do A320 e uma encomenda de 100 onidades do A320neo por parte da GE Capital. Estava assim iniciada a batalha entre estes dois gigantes que é habitual aqui nesta feira com o anúncio das vendas dos aviões civis. É normal que só se processem aqui ou só se deem conhecer aqui as vendas dos aviões comerciais porque os aviões militares que estão fazendo-nos cá em peso na feira geralmente não são anunciados. Raramente o construtor, raro é o construtor que anuncia os aviões. Isto também passa pelo facto de a maior parte dos compradores serem governos e serem os próprios governos a gostarem de revelar estas iniciativas. Saímos assim do espaço onde era dada a conferência de imprensa da Boeing para a Airbus, para a apresentação do Airbus A380 Plus e no mesmo tempo que andávamos para lá já recebimos vários e-mails de novas, de acumendas que a Boeing ia recebendo do 737 Max, e é assim a guerra aqui em Le Bourget. Chegamos ao stand do Airbus e subimos a bordo do Airbus A380, com o número de série 4, o ouvinte de textos nº 4 e que foi oferecido ao Museu do Bar aqui em Le Bourget. Estão confusos? Pois, eu passo a explicar. Houve uma série de fotos que foram vinculadas no início desta feira, sobretudo que eram as fotos dos winglets do Airbus A380 e que toda a gente pensou que fosse uma nova versão do Airbus. Eram sim exemplos do que poderão ser os futuros winglets que foram montados neste Airbus que está cá, que não voa e inclusivamente no mesmo avião que nos apresentaram o A380 Plus, vocês poderão ver as pontas das asas que foram retiradas para serem colocadas os mockups dos winglets. É claro que todos os jornalistas andarão à volta dos winglets porque acabamos de perceber que ainda fazia parte de um grande estudo de um projeto chamado A380 Plus. O A380 Plus foi-nos apresentado pelo responsável de comunicação, o Frank Vermeid, que nos disse que existiam, à par dos winglets, isto tem uma série de mudanças. Por exemplo, o perfil da asa à frente será melhorado entre as nervuras ou os rips em inglês 18 e 30 e haverá ainda um twist no final na asa. É verdade, eu perguntei o que seria um twist, tentar explicar isto em português, mas parece mesmo que no final da asa haverá ali um twist. Foi assim que nos explicaram. Portanto, vão retrocer um pouco ou vão retrocer um pouco a ponta da asa, resultado de alguns estudos que fizeram e que apontavam para uma melhoria da aerodinâmica do avião. Terminando estas alterações na asa, os novos winglets, que ainda são uma proposta de estudo, ainda não sabem quem é o próprio fornecedor dos winglets, é simplesmente um projeto, um estudo que estão a analisar. A Aerobus também fez referência especificamente ao trade ou hoje, ao mídia da aviação, que haverá novos tanques de esgotos, com melhor fiabilidade e menos peso, ainda bombas de combustível melhoradas, com maior fiabilidade e um novo sistema de FMS ou software de controle de voo, optimizado para uma nova, para novos índices de rentabilidade de combustível. Porventura, estão agora a não usar as imagens do interior do avião, o 004, o A380, o avião que já não voa, mas que acaba por ser também bastante interessante de observar. A Aerobus está ainda, revelou, perante as perguntas insistentes dos jornalistas, em relação aos new engine options para o A380, algo que está completamente posto fora de parte pela Aerobus, embora os motores da Rolls Royce sejam já motores considerados antigos, já não são motores de nova geração, para lembrar que estes motores começaram a voar nos finais dos anos 90, portanto, são motores que vão fazer quase 20 anos. A Aerobus está em negociação somente para que haja um update de software dos motores do Rolls Royce, do A380. Isto pode ser também considerado como, primeiro, por um lado, no avião-mercado para os novos motores, novas certificações e nova pesquisa e, por outro lado, uma salvaguarda para os aviões que estão, ou que vão agora entrar no mercado de segunda mão. Em termos de alterações estruturais do A380, depois de falarmos das asas, de falarmos de algumas características técnicas melhoradas, sabemos, ficamos a saber que o Aerobus pondera a retirada da porta número 3, do Upper Deck, que lhe dará mais 800 e ainda uma redução entre espaços de cadeiras, de 15 para 11 polegadas, o espaço das cadeiras que tem no A380 tem 15 polegadas, no A350 tem 11, daí a Aerobus achar que é suficiente 11 polegadas e permite acrescentar, na classe económica, mais 23 assentos por avião. Em vez de dois espaços para a cabine de cru, uma manutenção para a cabine de cru, nestes aviões de alta densidade passa a ter só um espaço e erra um espaço misto, o que dá dois novos assentos, uma nova escada traseira, foi redesenhada uma nova escada traseira, o que dá acesso a mais 14 assentos, uma nova escada dianteira, mais 20 assentos e a retratura dos compartimentos de rumos do Deck superior, que resulta em novos 16 assentos. Tudo isto resulta em 80 lugares de diferença em relação à versão normal que hoje está a voar. Resumindo, o A380 no seu formato de alta densidade consegue colocar hoje em dia 497 pessoas, são 569 toneladas de motão e que dá um alcance de 8.290 milhas náuticas. O A380 consegue colocar 575 pessoas, aumenta somente em cerca de 9 toneladas o peso em relação ao anterior e consegue voar o seu alcance de 8.250 milhas náuticas. Como também é resultado da experiência acumulada, a eficiência do A380 Plus reflete-se também nos intervalos de manutenção à IC checks para períodos maiores. Veja-se, a manutenção leve que era às 750 horas passa para 1.000 horas e a manutenção base aos 24 meses ou 12.000 horas de voo passa agora para 36 meses ou 18.000 horas de voo. O cheque dos 6 anos passa a ser mais legero, havendo uma redução de tempo em solo em cerca de 15%. Todos estes números traduzem-se, como vos falei, em mais de 80 lugares e um custo por assento em menos de 13%. A Aerobus está sendo treinada em manter em voo e em produção toda a sua linha da A380, uma linha de quadrimotores que, como toda a gente sabe, hoje em dia parece estar a ser ameaçada pela exmonia dos biomotores de longo alcance. Hoje em dia voam cerca de 203 aeronaves A380 distribuída por 13 operadores. Em relação a esta nova versão, foi dito que alguns destes elementos, alguns destas características não serão possíveis realizarem em retrofit, terá que ser num avião novo, no A380 Plus, que a Aerobus espera começar a entregar a partir de 2020. Aproveitamos a saída do A380 para, sem permissão, visitar o caso 295. Hoje as medidas de segurança aqui são bastante apertadas e aproveitámos que tinha a saída do A380 para passar logo para o pé do caso 295. Isto porque o caso 295 que estava aqui em exposição é do 2º e 10º de GAV, 2º e 10ª divisão de GAV, do Esquadrão Policano, que valeu esta reprimenda que nós tivemos de chamar a atenção por parte das relações públicas da Aerobus. Fiquemos a conhecer o 3º Sargento Anchieta, o 3º Sargento Nelson e o 3º Sargento Luciel, que são comemorando 60 anos da Patrulha de Salvamento, servindo da população brasileira e que estiveram 2 meses entrando em Sevilha, nas instalações da Aerobus e trouxeram o avião no seu primeiro voo para Le Bourget. Em breve, outra tripulação brasileira o levará a esta aeronave numa visita pelo Médio Oriente, numa torneio mundial, aproveitando para promover o aparelho para a Airbus, no sentido com a Airbus, antes da sua entrada em serviço no Brasil. Existem outros motivos da reportagem que poderão acompanhar em www.nosavia.com, ou ainda através das nossas aplicações, mas faça subscrever ao canal do Youtube, ainda vamos colocar alguns vídeos, já sempre do 1º dia, de destaque. Falamos do vídeo do E2-195 no voo de demonstração e do KC-190, são voos e são vídeos que vale a pena não perder. Voltamos amanhã para o best-of do 2º dia, a interessante das notícias desta feira e outras notícias de atualidade fazem-se acompanhar no newsaudio.com. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!